E aí galerinha, beleza? M2Games da Arce e bem vindo a mais um vídeo aí pessoal E hoje trago pra vocês aí a nova atualização da PUBG Mobile versão Lightspeed aí da China Saiu a nova atualização do mapa aí Sunhook, o novo mapa, o famoso mapa da floresta Bora lá, vou jogar com vocês aí uma partidinha Tá da hora, da hora, da hora, tá meio bugado galera ainda, algumas coisas do jogo O jogo tá muito mal, tá vendo aqui ó, algumas coisas no chão não tá aparecendo, entendeu? Porque eu tô jogando no emulador, a versão do emulador tá meio cru ainda Então bora lá, eu tô testando pra vocês aí, tá quem quer baixar o game Eu tenho um vídeo meu ensinando como instalar esse jogo aqui no emulador Eu firmei essa versão da China Tá muito da hora o mapa, muito da hora mesmo galera Tô jogando aqui uma outra primeira pessoa, tá meio bugado galera, mas isso aqui é... É do jogo mesmo, tá galera? Não saiu pro meu emulador ainda, eu acho, tá saindo uns poucos Tá meio bugado o jogo Bora lá O mapa é curto, o mapa é pequeno, é bem rapidinho esse mapa aqui galera Rela estendida E acho a nova arma, pra vocês verem Aqui, a nova arma aqui ó QBZ galera É uma das novidades desse mapa, é essa arma aqui galera Muito da hora Além disso também, além do novo mapa, além da nova arma, também tem como mudar a cor da mira Mudar o tipo da mira Aqui na laser Tá muito show, muito show mesmo Tinha play aqui, cadê os caras mano? Tem play aqui Tá muito massa galera, o jogo Tá meio bugado aqui, mas daqui a pouco eles vão melhorar Saiu agora, eu vi praticamente o jogo Vou trazer pra vocês a gameplay, só pra ver como é que tá o mapa Fiscarem Parece que fora, não vou usar mesmo Tem play aqui Não sei que eu vi Tem play aqui Tem play aqui Ó E tiro Tiro, 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 vamos ali, vamos ali, tiro, vamos ali, tiro Tiro Quero testar aqui como é que tá essa arma, como é que tá a coisa aqui Pessoal, só pra lembrar vocês aí Eu tenho um vídeo no meu canal que ensina a fazer a instalação do game, beleza? No emulador da Tencent Mira 6x, ó Grava na M16 Vai Foi good Tá largando o core, hein Cadê os caras? Ó, mano, nossa, tá tudo gostosinho Meu amigo Que arma boa, véi Que louco, véi Que arma boa Não, o jogo tá muito bonito Olha isso Tá muito bonito, galera Mentira não, hein Mira 6x, ó Food Caraca, meu Deus Ah, vamos dirigir o carro? Vamos ver como é que tá? Como dirigir a primeira pessoa? Vamos ver, vamos ver, galera Como é que tá a situação aí Tá maneiro ou não tá? Vamos ver, vamos ver Vamos aí Vamos fazer a primeira pessoa Ó Não tem como dirigir a primeira pessoa ainda, não Vou apertar aqui, ó Ó É como não, galera Como não Não sei se tem que habilitar Não sei se tem que habilitar Mas falaram que ia sair a primeira pessoa no veículo Não saiu ainda Tô apertando aqui o botão aqui, ó Tem outro botão pra ativar Eu vou No meio do mapa Baixo play aqui Ah, eu só comentei essa aqui, galera Mostra muito lindo esse mapa Muito lindo Muito bonito, galera Meu Deus Muito massa Espero que chegue logo aqui pro servidor sul-americano, né Pro global Pra versão global O BG Tá muito massa Eita Ah Ah, uma construção Aqui Um Tá um pouco bugado ainda, galera Um pouco bugado Aqui Tá sem desenho as coisas ainda Com o lado Me zoado Vou pegar isso aqui Caraca, susto Tem que ter um boneco aqui No meio do mapa De novo Fechou aqui Pertinho Eu acho que ia fechar onde eu tava Não precisa de quanto Tem que voltar pra lá Vou bootcamp Fechei ninguém ainda, mano Fechei ninguém, mano Maneira de casinha, né Bem estilo Ásia mesmo Bastante bonito Vamos ver a galera Ele pegou uma snipe pra mim Vamos se drop, hein Largou lá atrás Hum Tá ali, vamos ali Vamos ali, vamos ali Se drop Duvida, hein É tudo bugado, tá vendo Tem textura, algumas coisas Não sei se é bug do meu jogo Ou é o bug do game mesmo Meu jogo tá Meio zoado e tal Não sei, galera 72 players Vivo Bora lá Vou drop Vou botar do drop Subir aqui Tá muito, muito massa Meu Deus do céu Tá aqui pertinho já Cheguei rápido Vou colar pra ele já Vamos ver se eu vou colar pra ele no drop Meio no drop Meio no drop Mentira Olha lá o maluco vindo drop Vindo drop Como é que vem? Ó Nossa, véi Bruto, hein Perro, tem muito play aqui Corri Corri Vou tomar Meu amigo Corri Caraca, maluco Muito play no drop, hein Galera Muito play no drop Nossa senhora É isso aí, pessoal Trouxe mais do game play Pra você estar conhecendo o novo mapa Não consegui jogar direito Entendeu? Mas na próxima partida Vou jogar melhor Só torce o novo mapa Pra vocês conhecerem Como é que tá o jogo O jogo tá sensacional Tá muito bom Tem um vídeo meu Que ensina A tá baixando Instalando Memorador Tencent É esse jogo Na versão chinesa Valeu, galera Espero que tenham gostado Do vídeo Muito obrigado Até a próxima Valeu Fui É nóis Tchau